Ilusão Por que que o nosso amor Tem que acabar assim Sempre com gosto amado E a vida é tão ruim Eu sem saber de mim Se eu canto por toda a cidade Foi bom te amar Fazer amor de madrugada Ela é a, ela é a, ela Foi bom, foi bom Fazer você meu tudo e nada Ela é a, ela é a, ela Ilusão Foi a primeira vez que a gente se amou Peito trago ainda a dor que segregou Me separou Do gostinho de felicidade Ilusão Por que que o nosso amor Tem que acabar assim Ué Se perco o gosto amado E a vida é tão ruim Eu sem saber de mim Sigo um canto por toda a cidade Foi bom Foi bom Te amar Fazer amor de madrugada Ela é a, ela é a, ela Foi bom, foi bom Se dá Fazer você meu tudo e nada Ela é a, ela é a, ela Foi bom, foi bom se dá Fazer amor de madrugada Ela é a, ela é a, ela Foi bom, foi bom Te amar Fazer você meu tudo e nada Ela é a, ela é a, ela E a, ela é a, ela Foi bom, foi bom te amar Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Vai se arrepender Dar as regras da paixão Teu coração pode doer Você que sempre abusou Usou, brincou, ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Deu para quem recebe para o nosso Mas por mim se apaixonou Já não consegue responder A nossa relação Não é só mais o caso Não é só o prazer É a, ela é a paixão Vambora, vambora Pago pra ver Passar mais uma noite Sem tempo pra te amar de novo Pago pra ver Perder fugir de mim Fazer de mim, então Pago pra ver Depois de tudo que é passando Você conseguiu me esquecer Pago pra ver Pago pra ver Pago pra ver Perder fugir de mim Fazer de mim, então Pago pra ver Depois de tudo que é passando Você conseguiu me esquecer Rodrigo, 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 Guaio Rodrigo, Rodrigo, Guaio Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Se quer fugir do nosso amor Você já tá louca de rosa A me perder Por ela já ganha a paixão Quando eu falo pode doer Você já tá louca de rosa Você já tá louca de rosa Mais uma noite sem meu corpo pra te amar Querer fugir de mim, fazer de mim tão pouco Depois de tudo que passamos, você conseguir me esquecer Passar mais uma noite sem meu corpo pra te amar de novo Querer fugir de mim, fazer de mim tão pouco Depois de tudo que passamos, você conseguir Lararera, lararera, lararera Bateu uma saudade do seu amor Minha despeza encheu de dor E a minha vida sem paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Tenho a lembrança do teu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei, foi culpado por te perder Tu queria me arrepender Mas eu tô mais que arrependido Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do teu coração A minha felicidade vai defender do teu perdão Volta pro gordão Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai defender do seu coração Lararera, lararera, lararera Bateu uma saudade do teu amor Minha tristeza se encheu de dor Minha vida sem paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Tenho a lembrança do teu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei, foi culpado por te perder Tu queria me arrepender Mas eu tô mais que arrependido Vamos junto, vamos junto Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai defender do teu perdão Volta coração Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai defender do seu perdão Lararera, lararera, lararera Vai, vai, vai! Lararera, lararera, lararera Põe no chão, põe no chão, põe no chão O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas pelo amor de Deus Me diz o que restou da nossa união Será que acabou? O amor fez nosso sol despertar E a gente não quer mais parar O brilho que enche o luar A gente precisa voltar Se sonho continuar Se sonho continuar O amor fez nosso sol despertar A gente não quer mais parar O brilho que enche o luar A gente precisa voltar Se sonho continuar O amor fez nosso sol despertar A gente não quer mais parar O brilho que enche o luar A gente precisa voltar Se sonho continuar Segura, segura aí, segura aí, segura aí Se for pra me deixar Não deixe, por favor Que eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar Que vem pra me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor É o medo de sofrer Se diz que terminou Tente compreender Meu corpo me faz sonhar Meu peito é o seu lugar Amante e amigo Eu sou teu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar E faço verdade Pro sonho não se acabar Se for pra me deixar Não deixe, por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir Não posso resistir A fúria desse olhar Que vem pra me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor E o medo de sofrer E o medo de sofrer Não se acabar Não se acabar Meu corpo me faz sonhar Sonhar O medo é o medo O medo é o teu lugar Amante e amigo Amante e amigo Eu sou meu amigo Eu sou meu amigo Eu sou meu amigo Eu sou meu amigo Desenhei o mundo que você mais quis Eu sofri demais, mas aprendi Que o meu erro foi me dar demais assim Chiquinho De nós dois você foi quem perdeu Vejo minha falta no seu mundo, eu sei Você vai gostar, vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender no amor Ser feliz de novo Você vai gostar, vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer vida, pra aprender no amor Ser feliz de novo Te amar demais só me fez mal Só me fez sofrer Diz tanto que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer Pra viver feliz Desenhei o mundo que você mais quis Eu sofri demais, mas aprendi Que o meu erro foi me dar demais assim De nós dois você foi quem perdeu Vejo minha falta no seu mundo, eu sei Eu sei Você vai gostar, vai me procurar, vai me procurar Vai viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender no amor Ser feliz de novo Você vai, você vai Você vai gostar, vai me procurar Vai me procurar, vai me procurar Vai me procurar, vai me procurar Sonho, sonho, sonho Vai querer vida, pra aprender no amor Ser feliz de novo Por favor, não me olha assim Se não for Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Não vai se entregar Depois nós pega o outro Nossa ocasião não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quanta solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por lá Mas cuidado não vai Se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Sem saber Como vai terminar Sem saber Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Malcriado, você é malcriado Malcriado Estarei por lá E chorou E chorou E chorou E chorou E chorou Sol maior Sol maior Sonhar É tentar reviver De novo Um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar Amar de verdade Amar de verdade Reviver bons momentos E sem sentidos E sem ressentimentos Em abrir o meu coração E deixar E deixar Toda felicidade Outra vez Entrar A sonhar 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 É tentar reviver De novo Amar de amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade Amar de verdade Amar de verdade Confiar Feito uma criança Que a vez da bonança Não tarda a chegar Depois do pranto sorriso E um paraíso Você vai encontrar É sentir Sentir Uma nova esperança Fazer Uma nova aliança Precisa Sem ter medo de errar Confiar Feito uma criança Que a vez da bonança Não tarda a chegar Depois do pranto sorriso E um paraíso Você vai encontrar Laraiara 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 Se tá Sem ter medo de errar Confiar Feito uma criança Que a vez da bonança Não tarda a chegar Depois do pranto sorriso É um paraíso que você vai encontrar Faz um ano ou mais Desde o dia que eu perdi o sono, rapaz Acho até que exagerei, amei demais Mas agora tanto pegou, tanto faz Não quero mais, não volto atrás Agora eu entendi que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho, mas no fim É uma voz dizendo assim, adeus, adeus, adeus Faz um ano ou mais Desde o dia que eu perdi o sono, rapaz Acho até que exagerei, amei demais Mas agora tanto fez ou tanto faz Não quero mais, não volto atrás Agora eu entendi que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho, mas no fim É uma voz dizendo assim, adeus, adeus, adeus São as trapaças da paixão Que envolvem o choro e a solidão Meu Deus, eu fico a perguntar Se é pra tirar, pra que que deu? Se não é meu Por que que deu? Se era pra depois tirar Por isso eu preciso de um ombro amigo Pra ver gostar Um atalho que leva a um descanso, um abrigo Pra descansar São tantas lembranças que eu trago comigo Pra sonhar Mas o meu coração diz que o amor valeu Valeu, valeu Segundinha, segundinha São as trapaças da paixão Que move choro e solidão Meu Deus, eu fico a perguntar Se é pra tirar, pra que que deu? Se não é meu Pra que que deu? Se era pra depois tirar Por isso eu preciso de um ombro amigo Pra ver gostar Um atalho que leva a um descanso, um abrigo Pra descansar São tantas lembranças que eu trago comigo Pra sonhar Mas o meu coração diz que o amor valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Parece que um samba eu completo o outro, né? Não tens motivos pra falar de mim Sei que eu fui tolo por te amar assim Só me fez sofrer Nem é bom lembrar Se tudo acabou Nem mesmo deu pra despassar Por entre as folhas Vara a luz do sol É um novo dia Vejo o céu azul Não vou mais sofrer Nem vou mais chorar Se acabou É porque tinha que acabar Pois é Se acabou É porque tinha que acabar Minha lucidez Não perdeu a vez Por uma razão Que era de aceitar Sem querer me expor A força desse amor Não vou me abater Vou voltar a amar Como as borboletas Flutuam no ar Como um roxinom Segue o meu ventar Como um carretel A desenrolar Se acabou É porque tinha que acabar Pois é Se acabou É porque tinha que acabar Se acabou É porque tinha que acabar Pois é Se acabou É porque tinha que acabar Quando o canto da sereia Reluziu no teu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me feitiçar Tem veneno teu perfume Que me faz teu refém Teu sorriso tem um lume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô comendo em tua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Nessa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeira A chave do meu coração Eu tempero me deixa molado É o meu misturado com o dendê No teu colo eu me embalo Me embolo até numa casinha te saber Como é lindo bailado de baixo Dessa sua cego dê Quando manda num baba querer Fazendo um fuzuê Minha Deusa, esse teu encanto Parece que vem do e lê Você era de um jogo de jogo Que fica no cor do bandeira Eu só sei que o som do batuque É o truque do seu balanceiro Tá cola comigo porque Tô amando você Bora lá, bora lá, bora lá Quando o canto da sireia Reduziu no seu horário Acertou na minha leia Conseguiu me enfeitiçar Enfeitando esse perfume Que me faz o teu refém Meu sorriso tem um lume Que nem uma estrela tem Tô com medo desse doce Tô com medo em sua mão O que imaginei que fosse Regulhar na tentação Dessa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa boneca E a chave do meu coração Teu tempero me deixa bolado É o meu misturado com o dendê No teu colo me embolo Me embolo até numa casinha te saber Como é lindo bailado de baixo Dessa sua cego dê Quando roda num bamba querer Fazendo um fuzuê Meu Deus, esse teu encanto Parece que beijo em ler Ou será de um jogo de jogo Que fica no colo no bandê Eu só sei que o som do batuque É um truque do seu balance Tenta cola comigo porque Tô amando você Tenta cola comigo porque Tô amando você Um pouquinho mais Tic, 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 tic Pela hora Sei que vai dar bololô Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me esculachar Pela hora Tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Tava um sol de caixão e eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tinha maria, deixou pendurar Pendurei Não resistifiquei Pitou um cavaco e eu que já gosto parei pra tocar Foi chegando o jeito, ficando envolvente, não tenho pra parar Fizendo, pensando, vou demorar Demorei A lua chegou Pela hora Sei que vai dar bololô Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Pela hora Ela vai me esculachar Pela hora Tenho medo de voltar Saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Tava um sol de rachar e eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tinha maria, deixou pendurar Pendurei Não resistifiquei Pitou um cavaco e eu que gosto Tava um sol de caô Tava um sol de caô É ele, é ele, é ele Eu demorei Eu demorei E a lua chegou Pela hora Sei que vai dar bololô Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me esculachar Pela hora Outra vez vai esculachar Pela hora Eu sei que vai dar bololô É difícil, né? Falta de compreensão Não brinca o meu amor Não brinca o meu amor Meu amor não é brincadeira Nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz deitou Eu chamo você demora Oba! Eu quero que você chora Brincadeira 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 A solidão Que vem açoitando meu peito Procuro jeito por jeito Ela sempre me esquivar Mas a luz Ilumina meu caminho Ilustra meu pecaminho Nas vitórias que a vida me dá Essa paixão me devora Juro por nossa senhora Brincadeira 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 tem hora 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 Eu chamo você demora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Não faz assim, que é que os outros vão pensar de mim Parece que esse nosso amor carece de ter que sofrer Brincando com fogo, fingindo que não vai doer Parece que esse nosso amor carece de ter que sofrer Brincando com fogo, fingindo que não vai doer Mas deixa, deixa teu sorriso inocente Adianto por aí, só pra fingir que o meu não te faz feliz Queira Deus te matar e te eu te encontrar Posso ser testemunha ou colar Pra ver e provar que o amor que se compra também se vende Quem ama uma chama no olhar acende O amor que se compra também se vende Quem ama uma chama no olhar acende Não faz assim, que é que os outros vão pensar de mim Parece que esse nosso amor carece de ter que sofrer Brincando com fogo, fingindo que não vai doer Parece que esse nosso amor carece de ter que sofrer Brincando com fogo, fingindo que não vai doer Lá maior, lá maior, lá maior Eu já disse, hein Parei Dessa vez eu parei de fumar Parei de beber e de misturar O preto e o branco Parei com os tamancos Com os solavancos de um carnaval no cacique de ramos Parei Eu parei no momento exato Eu parei de fato Não vou mais voltar Parei de cantar, cala a boca Parei de compor Parei redutivelmente de falar de amor Pra finalizar Parei de sorrir Parei de dizer a verdade e só vou mentir Então voltei Da vez eu voltei a fumar Voltei a beber E a misturar O preto e o branco Voltei com os tamancos E com os solavancos de um carnaval no cacique de ramo Voltei Eu voltei no momento exato Voltei de fato Nem penso em parar Voltei a cantar Voltei a compor Voltei redutivelmente a falar de amor Pra finalizar Voltei a sorrir Voltei a dizer a verdade e não vou mais mentir LARARARA LALALALAIÁ Alô malcriado LALALAIÁ 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 Eu te dê felicidade Eu te dê felicidade Tu não recompensaste isopem que eu te vi E com infidelidade, tu tentaste me fazer Infeliz, faltou, né? Mas o meu coração se botou com medo, não tive tristeza Não me viram reclamando por aí Foi dando a volta por cima E hoje eu vivo no clima Te cantar e sorrir Foi dando a volta por cima Hoje eu vivo no clima Te cantar e sorrir Foi amado nos meus dias que eu encontrei a maior solução Pois o meu coração não é lugar de tristeza Eu tenho a certeza que serei feliz Leva a tua maldade, eu não sinto saudades do bem que eu te fiz Eu tenho certeza que serei feliz Leva a tua maldade, alô Lua Eu te dei felicidade Eu te dei felicidade E com infidelidade, tu não recompensaste o bem que eu te fiz E com infidelidade, tu tentaste me fazer Aí não, hein? Mas o meu coração se botou com medo, não tive tristeza Não me viram reclamando por aí Foi dando a volta por cima Hoje eu vivo no clima Hoje eu vivo no clima De cantar e sorrir E sorrir E sorrir Hoje eu vivo no clima De noite eu chego cansado e suado Quero ir no banheiro, tá sempre ocupado A pia cheia, vazia a panela A turma lá em casa só fica naquela Sou eu, sou eu que aguento o vizinho do lado Sou eu que pago o supermercado E na madrugada ainda sou maltratado Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu que aguento o vizinho do lado Sou eu que pago o supermercado Na madrugada ainda sou maltratado Maria, oh Maria, oh Maria Bora parar, vamos parar Que eu conheço o domingo Oh Maria, oh Maria Vamos parar, que eu conheço o domingo É de noite, é de dia Chega a soca Chega a soca Chega a soca Paraná no fogo e paraná Isso aqui tá parecendo A casa de Mãe Joana Todo mundo aqui dá ordem Aqui todo mundo manda Você não tem pulso negra Nem pra conduzir o nosso barracão Vou embora por bexiga Vou deixar na tua mão Oh Maria Oh Maria Vamos parar, que eu conheço o domingo Valeu Maria Oh Maria Oh Maria Vamos parar, que eu conheço o domingo É de noite, é de dia É de dia Chega a soca Chega a ti Quase sempre Paraná no fogo e paraná Falei quase sempre Alô Jordão Alô Jordão Quase sempre Quase sempre Paraná no fogo e paraná Faxinho A gente vai fazer um intervalo rapidinho Só pra tomar uma água direito E daqui a pouquinho a gente tá voltando Alô Jordão O DJ das multidões É Jordão e David Guetta O que que é? É ele Jordão das picapes Pode ir? Pode ir? Quem gostou, bate palma aí Obrigado Faz barulho, patata de frango aí É Que se brilha em seu olhar Me querendo perguntar O que vai acontecer É, pois é Só você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Me mande um aviso Me mande um aviso Me diz com sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Será Tanto faz ou tanto fez Tropecei Tropecei na luz Tropecei na luz do nosso olhar Me mande um aviso Me diz com sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Pois é Pois é Esse brilho em seu olhar Me querendo perguntar Me querendo perguntar Me diz com sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Será Tanto faz ou tanto fez Que varrei na timidez Tropecei na luz do nosso olhar Me mande um aviso Me diz com sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Pois é Ou será que o amor se deu Será Ou será que aconteceu Será Ou será que é sonho meu Brilha pra mim Mais uma vez Brilha pra mim Que uma centelha de você Faz todo o meu amor arder Olha pra mim Outra vez Olha pra mim Que essa chama de você Faz todo o meu amor arder Te procurei Entre as estrelas Luz sem fim Na maravilha sideral Seja meu bem Seja meu mal Sonho Sonho reluz Só mais um pouco Eu quero ver Todo esse encanto Pra mim Sonho bonito Não tem fim Pois é Brilha pra mim Mais uma vez Mais uma vez Brilha pra mim Que uma centelha de você Reflete em mim Me faz viver Olha pra mim Mais uma vez Mais uma vez Olha pra mim E essa chama de você Faz todo o meu amor arder Te procurei Entre as estrelas Luz sem fim Na maravilha sideral Seja meu bem Seja o meu mal Sonho reluz Só mais um pouco Eu quero ver Todo esse encanto Pra mim Sonho bonito Não tem fim Te procurei Entre as estrelas Luz sem fim Na maravilha sideral Seja meu bem Seja o meu mal Sonho reluz Só mais um pouco Eu quero ter Todo esse encanto Pra mim Sonho bonito Não tem fim Pois é Brilha pra mim Brilha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pedido Não Não consigo evitar Teu amor se faz presente Em minha mente Não é fácil de viver Sem teus carinhos Sei Que não é fácil recuar O jeito mesmo é me entregar Pra te amar Para outra vez Para outra vez sonhar Sorrir e cantar Se quiser Pode até me enxergar Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic- Mais duro Que bate mais forte Mas com os pés não são Eu não sei o que é Só sei que tu és Talvez muito mais Você é a segunda Eu Não 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 consigo Evitar Teu amor Se faz presente Em minha mente Não é fácil de viver Sem teus carinhos E E não é fácil Recuar O jeito mesmo é me entregar Pra te amar Para outra Vem chorar, sorrir, cantar Se dizer Pode até Me censurar Por querer me eliminar Do que é seu Por ter medo de treinar de novo É que o amor É que o amor Que me matou Que ainda estou Tanto machucado A última moça Me fez sofrer um bocado E mais calejado O tanto mais duro O tanto mais duro O meu coração E bate mais forte Mas com os pés não são Eu não sei o que é Se bem o que é Só sei que tu és Talvez muito mais Você era segunda vez Só mesmo cedo pela segunda vez Você era segunda vez Você era segunda vez Sua boca está me seduzindo Seu olhar está me aliciando Já que você está permitindo Chegar e olhar que estou chegando Sei lá É tão bom sentir assim Eu olhava olhado em mim Eu olhava olhando o teu também Sei lá Essa tal de sedução E o amor dizendo sim Eu vou deixar um beijo meu Na sua boca E ouvir bem louca a sua voz Dizendo vem Vou te abraçar, te seduzir Te deixar louca E ao mesmo tempo ser seu dono E ser o refém Eu olhava olhando o teu amor E ouvir bem louca a sua voz Dizendo vem Vou te abraçar, te seduzir Te deixar louca E ao mesmo tempo ser seu dono O amor que está me seduzindo Teu olhar está me aliciando Já que você está permitindo Chegar e olhar que estou chegando É tão bom sentir assim Teu olhar molhado em mim Teu olhar molhando o teu também Sei lá Essa tal de sedução É a paixão dizendo não A razão dizendo sim Eu vou deixar um beijo meu Na sua boca E ouvir bem louca a sua voz Dizendo vem Vou te abraçar, te seduzir Te deixar louca E ao mesmo tempo ser seu dono E ser o refém Vem Eu vou deixar um beijo meu Na sua boca E ouvir bem louca a sua voz Dizendo vem 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 Te seduzir Te deixar louca E ao mesmo tempo ser seu dono Dizendo vem Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Agora nota tudo certo Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu Um amor nascer E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou aceitar Pelo coração E nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou dizer De novo uma paixão E dessa vez vou aceitar Ter no coração E nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar Caramba, hein? É tempo de aprender Nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender Eu vou errar Como errei com você Quero prazer te amar Tá ferido? Tá ferido Esse aqui o tio que lembra De um grande amigo dele Ele até sabe qual que era Eu não consigo acreditar Nem sei se vai cicatrizar Ardeu demais, doeu A sua ingratidão, menina Eu só fiz o teu amor Você tentou menosprezar Mentiu, feriu meu coração A luz do amor Me fez ver a razão, menina Eu só quis o teu amor Vai que o teu corpo morena Aqui não pode mais ficar E o denominador E o denominador Desse amor Que ficou Aqui não cabe mais Terminou Aqui não cabe mais Terminou Fazendo pagode lá no Vigigal Comendo e bebendo lá no meu quintal Você dançou Você dançou Você dançou E o denominador E o denominador Desse amor Que ficou Aqui não cabe mais Terminou Terminou A ti não cabe mais Terminou Fazendo pagode lá no Vigigal Mendo e bebendo Mendo e bebendo lá no meu quintal Mendo e bebendo lá no meu quintal Você dançou Até Trocamos de mal Menina Eu só quis o teu amor Vai que o teu corpo morena Que não pode mais ficar E o denominador Desse amor Que ficou Aqui não cabe mais Terminou Aqui não cabe mais Terminou 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 Terminou